Áudio Livros Poderosos apresenta De Adam Zamoyski Napoleão O Homem por Trás do Mito Siga o Áudio Livros Poderosos no Instagram e ajude-nos a crescer cada vez mais. A sua leitura vai começar agora. Prefácio Uma casa polonesa, escolas inglesas e feriados com primos franceses me expuseram desde cedo a visões violentamente conflituosas sobre Napoleão, um deus genial, ícone romântico, monstro do mal ou apenas um pequeno ditador desagradável. Nesse tiroteio de fantasia e preconceito, desenvolvia empatia por cada uma dessas visões sem ser capaz de concordar com nenhuma delas. Napoleão era um homem e muito embora possa entender como outros podem tê-lo visto assim, nunca consegui ver nada de sobre-humano nele. Apesar de exibir algumas qualidades extraordinárias, ele era de muitas maneiras um homem bastante comum. Acho difícil considerar genial alguém que, a despeito de seus muitos triunfos, liderou o pior e totalmente autoprovocado desastre da história militar e sozinho destruiu o grande trabalho que ele e outros haviam dado duro para construir. Era, sem dúvida, um tático brilhante, como se poderia esperar de um operador saído de uma cidade pequena, mas não era um estrategista, como atesta seu fim miserável. Napoleão também não era um monstro do mal. Podia ser egoísta e violento como qualquer homem, mas não há evidência de que desejasse causar sofrimento de maneira gratuita. Seus motivos eram, no geral, louváveis, e suas ambições não eram maiores do que as de seus contemporâneos, como Alexandre I da Rússia, Wellington, Nelson, Metternich, Blutcher, Bernadotte e muitos outros. O que fez suas ambições tão excepcionais foi a dimensão conferida a elas pelas circunstâncias. Ao ouvir a notícia de sua morte, o dramaturgo austríaco Franz Gruppazer escreveu um poema sobre o tema. Ele era estudante em Viena quando Napoleão bombardeou a cidade em 1809, portanto não tinha nenhuma razão para gostar dele, mas no poema admite que, muito embora não pudesse amá-lo, não podia se forçar a odiá-lo. De acordo com Gruppazer, Napoleão era simplesmente o sintoma visível das doenças da época e, dessa forma, levou a culpa pelos pecados de todos. Há muita verdade nessa visão. No meio século antes de Napoleão chegar ao poder, a luta titânica pela dominação viu os ingleses conquistarem o Canadá, partes significativas da Índia, uma coleção de colônias e aspirar a definir a lei dos mares. A Áustria pegou províncias na Itália e Polônia, a Prússia aumentou de tamanho em dois terços e a Rússia empurrou sua fronteira a 600 quilômetros para dentro da Europa e ocupou grandes territórios da Ásia Central, Sibéria e Alasca, reivindicando terras tão distantes quanto a Califórnia. Contudo, Jorge III, Maria Tereza, Frederico Guilherme II e Catarina II não são acusados de serem monstros megalomaníacos ou fanáticos compulsivos. Napoleão é frequentemente condenado por sua invasão do Egito, enquanto a ocupação britânica que se seguiu, que tinha o objetivo de garantir o monopólio colonial sobre a Índia, não é tratada do mesmo modo. Ele é constantemente acusado de reestabelecer a escravidão na Martinique, enquanto os britânicos a promoveram em suas colônias por mais de 30 anos, assim como outras potências coloniais por muitas décadas depois disso. Seu uso de vigilância policial e censura é também regularmente reprovado, apesar de quase todos os outros estados na Europa o emularem, com níveis variados de descrição ou hipocrisia. O tom foi definido pelos vitoriosos de 1815, que se autodenominaram defensores de uma ordem social supostamente justa contra o mal, e os escritos sobre Napoleão têm sido submetidos desde então a uma dimensão moral que resulta em difamação ou glorificação. Começando com Stendhal, que afirmava só poder escrever sobre Napoleão em termos religiosos, e Goethe, que entendeu a vida dele como a de um semideus, e historiadores franceses e outros europeus têm lutado para manter o divino fora de seu trabalho, e mesmo hoje ele é atingido por um senso de reverência. Até muito recentemente, historiadores anglo-saxões ainda se mostravam relutantes em permitir uma compreensão do espírito do tempo para ajudá-los a ver Napoleão como algo mais do que um párea monstruoso. Mitologias nacionais e rivais adicionaram camadas de preconceito que muitos acham difíceis de superar. Napoleão era em todos os sentidos o produto de seu tempo. Era de muitas maneiras a personificação de sua época. Se alguém quer tentar entendê-lo e há seus atos, precisa colocá-lo dentro de um contexto. Isso requer um abandono impiedoso das opiniões recebidas e do preconceito nacionalista, e um exame desapaixonado das condições sísmicas que sua época ameaçava e oferecia. Nos anos 1790, Napoleão entrou num mundo em guerra, no qual a própria base da sociedade humana era questionada. Era uma luta por supremacia e sobrevivência, em que cada estado no continente agiu em interesse próprio, rompendo tratados e traindo aliados sem nenhum escrúpulo. Monarcas, chefes de estado e comandantes de todos os lados demonstraram níveis semelhantes de terrível agressão, ganância, insensibilidade e brutalidade. Atribuir a qualquer dos estados envolvidos um papel moral superior é uma farsa à histórica. E condenar o desejo de poder é negar a natureza humana e a necessidade política. Para Aristóteles, o poder era, como a riqueza e a amizade, um dos componentes essenciais para a felicidade individual. Para Hobbes, a vontade de adquirir era não só inata como benéfica, pois levava os homens a dominar e, dessa forma, organizar comunidades, e nenhuma organização social de qualquer tipo poderia existir sem o poder de um ou mais indivíduos ou instituição para organizar os outros. Napoleão não começou a guerra que estourou em 1792, quando ele era apenas um tenente e continuou com uma breve interrupção até 1814. Definir qual lado foi responsável pelo início e continuidade das hostilidades é um debate inútil, uma vez que a responsabilidade não pode ser atribuída diretamente a um ou outro lado. A luta custou vidas, cuja responsabilidade muitas vezes é atribuída a Napoleão, o que é um absurdo, uma vez que todos os combatentes devem dividir a culpa. E ele não era descuidado com a vida de seus próprios soldados, como alguns. As perdas francesas nos sete anos do governo revolucionário, de 1792 a 1799, são estimadas em 400 mil a 500 mil. Já as perdas dos 15 anos de domínio de Napoleão foram de quase duas vezes isso, de 800 mil a 900 mil. Dado que esses totais incluem não apenas os mortos, feridos e doentes, mas também os desaparecidos, cujos números subiram dramaticamente quando suas incursões levaram as tropas mais longe, fica claro que as perdas nas batalhas foram menores sob Napoleão do que durante o período revolucionário, apesar do aumento do uso de artilharia pesada e do tamanho dos exércitos. A maioria daqueles classificados como desaparecidos eram desertores que ou fugiam de volta para casa ou decidiam se fixar em outros países. Não é o caso de tentar diminuir o sofrimento ou o trauma da guerra, mas sim de colocá-los em perspectiva. Meu objetivo com este livro não é justificar ou condenar, mas reunir a vida do homem, nascido Napoleone Buonaparte, e examinar como ele se tornou Napoleão e realizou tudo o que fez, e como então dissei estudo. Para isso, me concentrei em fontes primáveis verificáveis, tratando com ceticismo as memórias daqueles como Bouhien, Fouché, Barras e outros que escreveram principalmente para se justificar ou construir suas próprias imagens. E evitei usar como evidências aquelas da duquesa de Abrantes, escritas anos depois dos eventos pelo amante dela, o romancista Balzac. Também ignoro as muitas anedotas a respeito do nascimento e infância de Napoleão, acreditando ser tão irrelevante quanto difícil de verificar se ele chorou ou não quando nasceu, que gostava de brincar com espadas e tambores quando criança, se teve uma paixonite por alguma menina, e que um cometa foi visto tanto em seu nascimento quanto na sua morte. Há fatos sólidos o suficiente com os quais lidar. Dediquei mais espaço, em termos relativos, aos anos de formação de Napoleão do que a seu período no poder, uma vez que acredito que eles são a chave para compreender sua trajetória extraordinária. Como considero os aspectos militares apenas na medida em que produzem um efeito, nele, na sua carreira ou na situação internacional, o leitor irá achar minha cobertura bastante desigual. Dou o destaque à primeira campanha italiana, porque demonstra as maneiras como Napoleão era superior a seus inimigos e colegas, e porque o transformou num ser extraordinário, tanto aos olhos dele quanto aos dos outros. As batalhas subsequentes são de interesse principalmente pelo uso que ele fez delas, enquanto a campanha russa é seminal para seu declínio, e revela a confusão mental que o levou ao suicídio político. O assunto é tão vasto, que qualquer um que tente contar a vida de Napoleão, deve necessariamente confiar no trabalho de muitos, que mergulharam em arquivos e fontes publicados. Sinto-me muito em dívida com todos os envolvidos na nova edição da correspondência de Napoleão, realizada pela Fundação Napoleão. Também devo muito ao trabalho realizado nas últimas duas décadas, pelos historiadores franceses, em desconstruir os mitos que haviam adquirido status de verdade, e extinguir os tumores que haviam coberto os fatos verificáveis durante os dois últimos séculos. Jerry Lent e Jean Toulard se destacaram nesse aspecto, mas Pierre Branda, Jean de Francesc, Patrice Guenifei, Anne Jordan, Aurelien Lignereau e Michel Verger Francesc, também ajudaram a afastar teias de aranha e a iluminar. Dos historiadores anglo-saxões, Philip Dewyer tem minha gratidão por seu trabalho brilhante sobre Napoleão como propagandista, e Munro Price por sua inestimável pesquisa de arquivos a respeito da última fase do seu reinado. O trabalho de Michael Brothers, Stephen Euglund e Andrew Roberts também é digno de nota. Tenho uma dívida de agradecimento com Olivier Varlan pela orientação bibliográfica, e particularmente por ter me deixado ver o manuscrito de Kaulein Kort, sobre as campanhas prussiana e russa de 1806-1807, a Vincennes Roup por procurar fontes na Alemanha, a Hubert Kizewski por me ajudar a desenterrar fontes obscuras em bibliotecas polonesas, a Laetitia Oppenheim por fazer o mesmo para mim na França, a Carlo Deluca por me alertar para a existência do diário de Giuseppe Mallard, e a Angélica von Reis por me ajudar com as fontes alemãs. Também devo um agradecimento a Shervie Price por ler o manuscrito, e ao incomparável Robert Lacey por sua edição sensível. Apesar de às vezes querer xingá-lo, gostaria de agradecer a Detlef Felken por sua fé implícita ao sugerir que eu escrevesse este livro, e a Claire Alexander e a Arabella Pike pelo apoio. Por fim, devo agradecer a minha esposa Emma por me tolerar e encorajar durante essa tarefa desafiadora. Adão Zamoysk Capítulo 1 Um Messias Relutante Ao meio-dia de 10 de dezembro de 1797, uma salva estrondosa de tiros ecoou por Paris, abrindo mais um dos muitos famosos festivais da Revolução Francesa. Apesar do dia frio e cinzento, multidões haviam se reunido ao redor do Palácio de Luxemburgo, sede do diretório que governava a França, e de acordo com o diplomata prussiano Daniel Von Sandóis Rolim, nunca uma multidão gritou e aplaudiu com tanto entusiasmo. As pessoas se juntaram nas ruas que levavam ao Palácio, na esperança de conseguir um relance do herói do dia, mas os modos reservados dele os derrotaram. Por volta das 10 da manhã, ele havia deixado sua modesta casa na Rue Chantereine, com um dos diretores que fora buscá-lo num coche de aluguel. Enquanto circulava pelas ruas, seguido por vários oficiais montados, ele se afundou no assento, parecendo, nas palavras de uma testemunha inglesa, evitar a aclamação que era oferecida voluntariamente e de coração. Era uma manifestação realmente sincera. O povo francês estava cansado, depois de oito anos de revolução e de luta política, marcada por lances violentos à direita ou à esquerda. Estava cansado da guerra que já durava cinco anos, e que o diretório parecia incapaz de encerrar. O homem que eles aplaudiam, um general de vinte e oito anos de nome Bonaparte, havia vencido uma sequência de batalhas na Itália contra o principal adversário da França, a Áustria, e forçou o imperador deles a aceitar a nova situação. O alívio proveniente da perspectiva de paz e estabilidade política, que se esperava que fosse uma consequência disso, chegava acompanhado de um sentimento subliminar de libertação. A revolução que começou em 1789 havia trazido uma esperança sem fim em uma nova era para a humanidade. Mas essa esperança foi abalada e manipulada por sucessivos líderes políticos numa inacabável luta por poder. E as pessoas desejavam alguém que pudesse pôr um fim nisso. Eles haviam lido as notícias relatando os feitos desse general e seus pronunciamentos para o povo da Itália, que contrastavam com os atos dos políticos que governavam a França. Muitos acreditavam, ou apenas esperavam, que esse homem, aguardado por tanto tempo, tivesse chegado. O sentimento de grandiosidade construído pela revolução havia sido mantido vivo pelos grandes festivais e esse, de acordo com uma testemunha, foi tão magnifique quanto qualquer outro. O grande pátio do Palácio de Luxemburgo foi transformado para a ocasião. Um estrado foi construído na parte oposta da entrada, no qual estava o indispensável altar da pátria, cercado por três estátuas, representando a liberdade, a igualdade e a paz. As estátuas estavam ladeadas por uma coleção de estandartes inimigos capturados em batalhas recentes e abaixo deles foram colocadas cadeiras para os cinco membros do diretório, uma para seu secretário-geral e outras, mais abaixo, para seus ministros. Depois havia lugares para o corpo diplomático e, para cada lado, se estendia um grande anfiteatro para os membros das duas casas legislativas e para os 1.200 membros do coro do conservatório. O pátio estava enfeitado com bandeiras tricolores e coberto por um toldo, transformado numa tenda monumental. Quando silenciavam os últimos ecos da salva de tiros, os diretores surgiram de uma câmara nas profundezas do palácio vestidos com seus grãos costumes. Criados pelo pintor Jacques-Louis Davy, eram compostos por uma túnica de veludo azul bordada em fio dourado e envolvida por uma faixa de seda branca com borda dourada, calças e meias brancas e sapatos com laços azuis. A roupa adquiria um ar supostamente clássico com uma grande capa vermelha com gola de renda branca, uma espada romana numa bainha ricamente ornamentada e um chapéu de feltro preto decorado com uma trinca de penas de avestruz, uma azul, uma branca e uma vermelha. Os diretores assumiram seus lugares no fim de um cortejo liderado pelos comissários de polícia, seguidos pelos magistrados, servidores civis, juízes, professores membros do Instituto de Artes e Ciências, oficiais, policiais, diplomatas de países estrangeiros e os ministros do diretório. O secto foi precedido por uma banda tocando as áreas amadas da República Francesa. O cortejo seguiu pelos corredores do palácio e até o pátio, os vários grupos se acomodando nos lugares determinados. Os membros das câmaras legislativas já haviam sentado. Usavam roupas similares às dos diretores, o visual romano, no caso deles, parecendo de estuar do chapéu de quatro pontas, uma homenagem de Davi aos heróis da Revolução Polonesa de 1794. Ao ocupar seus lugares, os diretores despacharam um oficial para trazer os principais atores das festividades do dia. As amadas áreas da República Francesa foram seguidas por uma sinfonia executada pela Orquestra do Conservatório, mas rudimente interrompida por gritos de Vive Bonaparte, Vive la Nation, Vive le Liberateur de l'Italie, e Vive le Pacifica Terre do Continã, quando um grupo de homens entrou no pátio. Primeiro vieram os ministros da guerra e das relações exteriores em suas roupas cerimoniais negras. Foram seguidos por uma figura pequena esbelta em seu uniforme, cabelos lisos, caídos dos dois lados do rosto, no já fora de moda estilo Orelha de Cachorro. Seus movimentos desajeitados encantaram todos os corações, de acordo com um observador. Ele estava acompanhado de três ajudantes de campo, todos mais altos que ele, mas quase curvados pelo respeito que lhe demonstravam. Houve um silêncio religioso quando o grupo entrou no pátio. Todos os presentes se levantaram e tiraram seus chapéus. Então os aplausos e gritos começaram novamente. A elite presente da França aplaudiu o general vitorioso porque ele era a esperança de todos. Republicanos, monarquistas, todos viam sua salvação presente e futura no apoio a seu poderoso braço. As deslumbrantes vitórias militares e o triunfo diplomático que ele conquistou contrastavam a tal ponto com a estatura diminuta, a aparência desgrenhada e os modos despretenciosos, que era difícil não acreditar que ele fosse inspirado e guiado por um poder superior. O filósofo William Van Humble ficou tão impressionado quando o viu que pensou estar contemplando o ideal da humanidade moderna. Quando o grupo chegou ao pé do altar da pátria, a orquestra e o coro do conservatório atacaram um hino à liberdade, composto por François Joseph Gozek a partir da melodia do hino da Eucaristia Católica, o Salutário Zóstia, e a multidão se juntou a uma interpretação emocionalmente carregada daquilo que um relato oficial dos procedimentos descreveu como dístico religioso. Diretores e dignitários reunidos se sentaram, à exceção do próprio general. Vi quando se recusou a sentar na cadeira do Estado que havia sido preparada para ele e pareceu querer escapar das ondas de aplausos. Relembraria a senhora inglesa, cheia de admiração pela modéstia de sua conduta. Ele havia de fato requisitado que a cerimônia fosse cancelada quando ouviu o que havia sido planejado, mas não havia como escapar. O ministro das Relações Exteriores da República, Charles Maurice de Talleyrand, mancou com seu sapato ortopédico, sua espada cerimonial e plumas do chapéu sacudindo de forma curiosa enquanto andava. O presidente do diretório havia decidido que caberia a ele e não ao ministro da guerra a tarefa de apresentar o herói relutante. Não é o general, é o pacificador e, acima de tudo, o cidadão que você deve destacar para o aplauso público. Havia escrito para Talleyrand, meus colegas, meus colegas estão assustados, não sem razão, com a glória militar. Isso era verdade. Nenhum governo havia sido tão universalmente desprezado. Um informante na França havia escrito a seus mestres em Viena apenas algumas semanas antes, assegurando a eles que o primeiro general, com coragem para aumentar a pressão da revolta, teria metade do país ao lado dele. Muitos em Paris, nos dois lados do espectro político, esperavam que o general Bonaparte tomasse a frente e, nas palavras de um observador, todos pareciam vigiar uns aos outros. De acordo com o outro, havia muitos presentes que ficariam felizes em estrangulá-lo. Taleran, um ex-aristocrata e ex-bispo de 43 anos, sabia disso tudo. Estava acostumado a ocultar seus sentimentos com um semblante impassível, mas seu nariz retorcido e os lábios finos esboçando um sorriso do lado esquerdo do rosto sugeriam um curioso divertimento adequado ao discurso que começou a fazer. Cidadãos diretores, ele começou, tenho a honra de apresentar ao diretório executivo, o cidadão Bonaparte, que se apresenta com a ratificação do tratado de paz assinado com o imperador. Enquanto lembrava aos presentes que a paz era apenas a coroação gloriosa de inúmeras maravilhas no campo de batalha, tranquilizou o ressabiado general afirmando que não se demoraria na descrição de suas conquistas militares deixando essa tarefa para a posteridade confiando de que o próprio herói não considerava essas façanhas como suas, mas sim como pertencentes à França e à Revolução. Abre aspas, assim todos os franceses saíram vitoriosos por meio de Bonaparte, assim a glória dele é propriedade de todos, assim não há republicano que não possa reivindicar a sua parte nisso. Fecha aspas. Os extraordinários talentos do general que Talleyrand recordou brevemente eram, ele admitia, inatos, mas em grande medida também eram frutos de seu amor insaciável pela pátria e pela humanidade. Mas era sua modéstia, o fato de ele parecer, abre aspas, se desculpar por sua própria glória, fecha aspas, seu gosto excepcional pela simplicidade, digno dos heróis da antiguidade clássica, seu amor pelas ciências abstratas, sua paixão literária por aquele sublime oceã e seu profundo desprezo pelo exibicionismo, pelo luxo, pela ostentação, por essas ambições desprezíveis das almas comuns que eram realmente impressionantes, na verdade, alarmantes. Abre aspas. Longe de temer aquilo que alguns chamariam de sua ambição. Eu sinto que um dia nós teremos que implorar a ele que desista do conforto de um retiro dedicado aos estudos, fecha aspas. As incontáveis virtudes cívicas do general eram quase um fardo para ele, abre aspas, toda a França será livre, talvez ele nunca venha a ser, esse é seu destino, fecha aspas. Quando o ministro havia terminado, a vítima do destino apresentou a cópia ratificada do tratado de paz aos diretores e depois se dirigiu à Assembleia com uma espécie de fingida indiferença, como se estivesse tentando insinuar que não sentia grandes amores pelo regime ao qual servia, segundo as palavras de um observador. De acordo com o outro, ele falou como um homem que sabe de seu valor. Em umas poucas frases entrecortadas, pronunciadas com um sotaque estrangeiro atroz, atribuiu suas vitórias à nação francesa, que por meio da revolução havia abolido 18 séculos de intolerância e tirania, estabelecido um governo representativo e despertado as duas outras nações da Europa, os alemães e os italianos, permitindo que eles aderissem ao espírito da liberdade. Concluiu de maneira um tanto brusca que a Europa inteira estaria livre e em paz, abre aspas, quando a felicidade do povo francês estiver baseada nas melhores leis orgânicas. Fecha aspas. A resposta do diretório a essa afirmação dúbia foi dada pelo seu presidente, Paul François Barra, um homem de 42 anos, saído da pequena nobreza da Provença, com uma bela figura e aquilo que um contemporâneo descreveu como a arrogância de um mestre da esgrima. Começou com a glorificação usual cheia de floreios, a sublime revolução da nação francesa. Antes de passar para um elogio diáfano do pacificador do continente, que comparou a Sócrates e que exaltou como libertador dos povos da Itália. O general Bonaparte havia rivalizado com César, mas ao contrário de outros generais vitoriosos, ele era um homem de paz. Abre aspas, assim que ouviu falar de uma proposta de paz, você fez parar o seu triunfante progresso. Baixou a espada com que a pátria havia armado o seu braço e preferiu aceitar o ramo de oliveira da paz. Fecha aspas. Bonaparte era a prova viva de que, abre aspas, é possível desistir de ir atrás da vitória sem abrir mão da grandeza. Fecha aspas. O discurso passou para uma diatribe contra aqueles vis-cartagineses, os britânicos, que eram o último obstáculo ainda de pé contra uma paz generalizada que a nova Roma, a França, lutava para dar ao continente. Barra concluiu exortando o general, abre aspas, o libertador a quem a humanidade indignada apela em seus lamentos. Fecha aspas. Para que liderasse um exército na travessia do canal, cujas águas sentiriam orgulho de carregá-lo assim como a seus homens. Abre aspas. Assim que o estandarte tricolor for desfraudado em suas praias ensanguentadas, um grito unânime de bênção saudará sua presença. E vendo a aurora da felicidade que se aproxima, aquela generosa nação vai saudar a vocês como libertadores que vêm não para lutar e escravizar, e sim para pôr fim a seus sofrimentos. Fecha aspas. Barra, então, deu um passo à frente com os braços estendidos e, em nome da nação francesa, abraçou o general num enlace fraterno. Os demais diretores fizeram o mesmo, seguidos pelos ministros e outros dignatários, depois do que o general teve permissão para descer do altar da pátria e tomar seu assento. O coro entoou um hino à paz escrito para a ocasião pelo bardo revolucionário Marie-Joseph Chenier, musicado por Etienne Merrou, o ministro da guerra general Batelemy Scherer, um veterano de várias campanhas que à época tinha 49 anos, apresentou então ao diretório dois dos assistentes de Bonaparte que traziam um imenso estandarte branco em que os triunfos do exército da Itália estavam bordados com fio de ouro. Entre eles estavam a captura de 150 mil prisioneiros, 170 estandartes e mais de mil peças de artilharia, assim como cerca de 50 embarcações, a conclusão de diversos armistícios e tratados com vários estados italianos, a libertação dos povos da maior parte da Itália e a aquisição para a França de obras-primas de Michelangelo, Gersino, Tiziano, Veronese, Corrégio, Carate, Rafael, Leonardo e de outros artistas. Scherer elogiou os soldados do exército da Itália e particularmente seu comandante, que havia, abre aspas, combinado a audácia de Aquiles e a sabedoria de Nestor. Fecha aspas. As armas soaram no momento em que Barra recebia o estandarte das mãos dos dois oficiais e, em outro discurso interminável, ele voltou a seu tema anti-britânico. abre aspas, que o palácio de San James vá à ruína. É o que a pátria exige, o que a humanidade pede, o que a vingança determina. Fecha aspas. Tendo os dois guerreiros recebido o enlace fraterno dos diretores e ministros, a cerimônia se encerrou com uma interpretação do vibrante hino de guerra revolucionário, deixando de par. Depois do que, os diretores saíram assim como haviam entrado e Bonaparte foi embora, aplaudido por uma multidão que estava reunida do lado de fora, imensamente aliviado por tudo ter terminado. Apesar da aparente indiferença, ele esteve pisando em ovos o tempo todo. O diretório não tinha visto a paz com bons olhos. A guerra pagava o soldo do exército e melhorava as finanças e as vitórias serviam como contraponto para as críticas aos problemas domésticos. Mais importante, a guerra mantinha o exército ocupado e os generais ambiciosos longe de Paris. Essa paz tinha sido pactuada por Bonaparte em absoluto desprezo pelas instruções do diretório e não era segredo que os diretores ficaram furiosos ao receber o esboço do tratado. Poucos dias antes de recebê-lo, haviam nomeado Bonaparte como comandante do exército da Inglaterra, não por acreditarem na possibilidade de uma invasão bem sucedida, mas para mantê-lo longe de Paris e comprometido com uma tarefa que certamente iria minar sua reputação. A principal preocupação deles agora era tirar Bonaparte de Paris, onde ele era um foco natural para os inimigos deles. O evento do dia tinha sido uma exibição cheia de carga política em que, nas palavras do secretário de Bonaparte, todos interpretaram da melhor maneira que puderam essa cena extraída de uma comédia sentimental. Mas era uma cena perigosa, de acordo com um observador bem informado, abre aspas, foi uma daquelas ocasiões em que uma palavra imprudente, um gesto deslocado, podem decidir o futuro de um grande homem. Fecha aspas. Como ressaltou Sandor Rolin, Paris podia facilmente ter se transformado no túmulo do general. O herói do dia sabia muito bem disso. A cerimônia foi seguida de um show de luzes digno da majestade do povo e de um banquete em homenagem a Bonaparte oferecido pelo ministro do interior ao longo do qual foram feitos nada menos que doze brindes. Cada um deles seguido por uma salva de três tiros e de uma explosão de canto da parte do coro do conservatório. Protegido de perto por seus assistentes, o general não tocou num só bocado de comida nem bebeu nada por medo de envenenamento. Não eram só os membros do diretório que lhe queriam mal. Os monarquistas que desejavam um retorno do reinado dos Bourbons odiavam-no por ser um implacável defensor da república. os revolucionários extremistas, os jacobinos que haviam sido derrubados do poder temiam que ele pudesse estar conspirando pela volta da monarquia. Denunciaram o tratado assinado por ele como sendo uma abominável traição dos valores da república e se referiam a ele como um pequeno César prestes a dar um golpe e se apossar do poder. Essas ideias não passavam longe da mente do general mas ele escondia pensamentos desse gênero enquanto avaliava as possibilidades desempenhando à perfeição o papel de um cincinato moderno. Ele recusou a oferta do diretório de colocar uma guarda de honra do lado de fora de sua porta evitou eventos públicos e manteve certa descrição usando roupas civis ao sair. O comportamento dele continua a incomodar todos os cálculos extravagantes e a adulação pérfida de certas pessoas relatou o jornal Deshomem Libre que aprovava os modos do general. Sandor Rolim garantiu a seus mestres em Berlim que não havia nada que pudesse levar alguém a suspeitar que Bonaparte pretendesse tomar o poder. Abre aspas A saúde desse general é frágil seu peito está em péssimas condições escreveu O gosto dele por literatura e filosofia e sua necessidade de descansar assim como de silenciar os invejosos irá levá-lo a viver uma vida tranquila entre amigos fecha aspas Um homem não se deixou enganar Apesar de todo o seu cinismo Talleyrand estava impressionado e percebeu estar diante de alguém poderoso Que homem esse Bonaparte havia escrito a um amigo poucas semanas antes ainda não completou seu vigésimo oitavo ano e está coroado de todas as glórias tanto as da guerra quanto as da paz as da moderação as da generosidade ele tem tudo fecha aspas Apesar de todo Apesar de todo